Muita gente que tem espaço no quintal de casa gosta de ter umas plantinhas e até pés de frutas, como laranja, limão e mexerica. Mas às vezes é difícil combater pragas e fungos que atacam as plantas. É preciso prestar bem atenção nas folhas e nas frutas para tentar identificar o que está acontecendo. Uma telespectadora entrou em contato com a Record TV para descobrir o que está acontecendo com os citros dela. A valquíria de Planaltina de Goiás mandou vídeos para a gente. Um do pé de limão. Os limões desse pé, sempre assim com essa aparência, não fica com a casca lisinha. As folhas também às vezes muito comprometidas, escuras. Ela viu que o pé de laranja também está doente. Aqui ó, já é um pé de laranja. Olha como é que fica os brotos. Já apresenta uma doença também as folhas. Ter plantas frutíferas no quintal de casa é um privilégio. As frutas cítricas estão entre as mais cultivadas nos quintais. Mas essas plantas costumam ser alvo de ataques de pragas e doenças. Para buscar uma solução é preciso entender a causa do problema. Nas frutas e nas folhas. Olha, é possível sim cultivar citros, limão, laranja, tangerina, no quintal de casa, na chácara. E por isso, para dar dicas, é que viemos aqui na Estação Experimental da Emater de Anápolis. E eu vou conversar agora com o agrônomo e também professor universitário, Carlos Eduardo. Primeiro, Carlos Eduardo, o que está acontecendo com o limão da nossa telespectadora? A gente pode detectar ali algumas minadoras das folhas, né? A gente pode detectar também a presença de verrugose e a presença da fumagina. Essa crosta acinzentada no limão e também na folhagem é a verrugose, um fungo que ataca o citros. Tem como tratar essa fruta ou já não tem como mais? Aquele fruto, aquele tecido que já foi necrosado, não tem como mais a gente tratar. Mas a gente pode prevenir os próximos frutos. Mas nem por isso a gente pode deixar de consumir aquele limão. Você pode consumir. Ele pode ser consumido então tranquilamente? Pode. Não passa por semana, não é a doença? Não, não, não. Inclusive, até de fundo de quintal é muito difícil você achar esse limão sem aquele tipo de necrose, né? E a telespectadora também falou sobre as folhas, que vão ficando enroladas e vão sendo aniquiladas. Isso é causado por uma larva. Essa aqui é a minadora das folhas. A minadora das folhas, ela tem esse nome porque ela vai fazendo minas aqui dentro das folhas e ela vai deixando ela cada vez mais engrunhada. Em folhas jovens, principalmente, elas atacam mais folhas jovens e depois de atacar ainda vira lagarta e ataca a sua lavoura aí também. Naquele vídeo da telespectadora também tem algumas folhas engrunhadas. Pode ser minadora? Pode ser minadora, só que é interessante o agrônomo fazer a visita para a gente ter certeza disso, visitando, claro, mas ali tem um aspecto que pode ser tratado como minadora das folhas. Se você perceber que as folhas de laranja, limão e mexerica estão mais escuras, tipo esfumaçadas, isso é um outro tipo de fungo, a fumagina. Isso aqui é a fumagina. Algumas moscas, elas vêm e atacam a planta e aí essa seiva liberada faz com que proliferem alguns fungos, formando essa capa preta. Isso aqui dificulta a fotossíntese da planta e é interessante que seja removida. Aí a gente em casa mesmo pode remover com água e sabão, pode aplicar água e sabão pulverizado, que vai dar uma diminuída nisso aqui. Ou pode fazer a aplicação de fungicidas específicos para esse tipo de doença. Mas nesse caso tem que ter a orientação de um agrônomo, né? Com certeza. Em grandes plantações é utilizado o combate com fungicidas. Já em casos isolados, quando esses fungos atacam as plantas no fundo do quintal, pode usar algumas fórmulas mais simples, de defensivos que qualquer adulto consegue preparar em casa. Existem medidas preventivas e medidas corretivas. Para fazer algumas medidas corretivas, seria interessante ela estar pedindo o auxílio de um engenheiro agrônomo, né? E para fazer algumas medidas protetivas, a gente pode usar alguns métodos alternativos, como aplicação de cauda bordalesa, como aplicação de cauda de fumo. Isso evitaria alguns ataques de algumas doenças como aquelas. O que ela pode fazer para aplicar essa cauda bordalesa, onde ela encontra, como é essa mistura? Então, essa mistura é feita com cal virgem e sulfato de cobre. Se a gente for fazendo uma bomba de 20 litros d'água, por exemplo, a gente usa ali umas 120 gramas de sulfato de cobre, 60 gramas de cal virgem e faz a aplicação via pulverização mesmo de bomba. Ou pode ser bomba costal ou aquelas bombas que a gente tem em casa mesmo. Essa aplicação, ela pode ser feita pela pessoa desde que ela use os EPIs necessários, né? E ela é feita, geralmente, quando o fruto está em fase inicial de produção. Ou seja, quando a gente tiver ali entre dois terços das pétalas, quando dois terços das pétalas já tiver caído para a formação do fruto, a gente faz a aplicação para evitar a contaminação daquele fruto. As pessoas mais antigas falam até em cauda de fumo. Ajuda? Ajuda bastante, principalmente na prevenção de algumas pragas inseto, como é o caso do pulgão e o caso da coxonilha. Isso ajuda o cheiro daquele fumo, faz com que esses insetos se afastem daquele pé. Outra dica para manter os pés de cítricos produtivos é com adubação. Em casa, os orgânicos, como o esterco, são os mais indicados. É sempre muito interessante a gente estar trabalhando com alguns tipos de esterco. Tem muitas pessoas que gostam de fazer compostagem, com restos vegetais, com restos de casca, essas coisas. Então é sempre muito bacana, muito importante. A planta sempre vai agradecer. E é claro, a irrigação, né? Ser feita aí nas partes da manhã ou na parte da tarde, sempre também é bem bacana. No pé da planta ou nas folhas também? No pé da planta. Fazer irrigação diretamente nas folhas sempre vai propiciar aparecer esses tipos de doença, como é o caso da fumagina. Então, sempre que a gente conseguir, no pé da planta é o ideal.